Nesse tutorial vou mostrar o novo método da Unreal para transferir animações entre personagens de forma instantânea. Esse recurso atualizado é incrível porque permite aplicar animações de personagens diferentes com apenas dois cliques. Sem toda aquela burocracia de configurar o IK Rig e o Retagator e montar manualmente a cadeia de ossos. Vamos começar. Primeiro vou baixar e importar uma animação do Mixamo, que é essa biblioteca gratuita com um monte de animações prontas. Vou criar uma nova pasta chamada Mixamo Animation. Importar aqui. Só arrastar. Na janela de importação deixo como novo esqueleto. Deixo marcada a opção de importar animações e clicar em importar tudo. Vai aparecer alguns avisos, mas tudo bem. Agora eu já tenho a animação funcionando no esqueleto do Mixamo. Vou salvar tudo. Até aqui tranquilo, só que o esqueleto do Mixamo é diferente do esqueleto padrão da Unreal e de qualquer outro. E é justamente aí que entra a mágica dessa nova versão. Antes a gente precisava configurar rigs, criar cadeias de ossos e retargets manualmente. Agora basta clicar com o botão direito na animação. Retarget Animation. Vai abrir um painel novo. Em Source Mesh já aparece a do Mixamo. E em Target Mesh é só procurar pelo seu esqueleto mesh e selecionar. Pronto, só isso. Agora se eu der dois cliques na animação, eu já vejo meu personagem executando a animação perfeitamente. Sem nenhuma configuração extra. É literalmente instantâneo. E aqui tem duas opções bem legais. Que é exportar apenas a animação para o personagem alvo. E exportar também os IK Rigs e o Retarget Asset. Ou seja, se eu quiser, além de ter a animação funcionando, posso mandar a Unreal gerar automaticamente os Rigs e as cadeias de ossos para os dois esqueletos. Antes a gente precisava montar isso tudo manualmente. As cadeias de ossos um por um. Agora é só clicar em exportar e pronto. Isso facilita demais a vida. Principalmente para quem está começando e quer trabalhar com as animações do Mixamo, por exemplo. Então resumindo, é só importar a animação normalmente, clicar com o botão direito Retarget e selecionar o personagem alvo. E então exportar as animações ou os Rigs, como preferir. Lembrando que você também pode fazer Retarget em Animation Blueprints inteiros. O que já converte de uma vez todas as animações relacionadas ao personagem. Esse recurso está disponível a partir da versão 5.4 da Unreal. E pode te economizar muito tempo. Então faça experimentos e aproveite bem. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí